Não, esse daqui tem que ficar... Não, pera isso. Começou de novo. Para! Mas é bem que o menino. Aqui está desorganizado, vou colocar aqui. Esse também... Não, esse, esse. Vai, vai, vai. Não, deixe desorganizado! Então tá, desorganizado. Melhor assim, mas depois não organize. E aí, galera? Tá bom, vai, começa o vídeo aí, solta a vinheta E aí galera, tudo bom com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é provando doces azedos Então se você já tá gostando do vídeo, já deixa o seu super like Que é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando E se inscreve no canal E eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é com a minha mãe Então gente, aqui tem vários doces azedos E principalmente gente, eu acho que esse daqui é de Coca-Cola Eu acho que esse é o mais azedo de todos Porque ele tem muito coisa cítrica Então coisa cítrica é azedo, é como se fosse um açúcar, só que ele é azedo Então qual que a senhora quer provar primeiro, mãe? Ah, eu quero provar esse, né gente? Eu acho que esse é o mais, assim, então abre aí, vamos provar Tipo gente, tem aquela gelatina que não é azedo, meu, só gelatina Mas esse é ácido, então vamos lá, né? Nossa, esse daí veio colado Ó gente, ó, aqui é marronzinho e aqui é branquinho, olha que fofo Tirou metade do açúcar, sei lá Então vamos lá, um, dois, três e... Ela não pode fazer careta É bom gente, não é azedo demais Não, é um pouquinho Mas é gostoso Vai comendo assim no fundo, aí vai ficando azedo, mas é bom Tem gosto demais de Coca-Cola, né? Eu acho que o ponto vai pra duas É bom gente, é bom Tem muito açúcar, né? Tem que comer pouco Não é azedo Não é bom Vamos agora gente, provar Aí eu vou escolher o meu Tem vários aqui Então eu vou provar, querer provar esse daqui, gente De arco-íris Vou provar esse daqui de arco-íris agora Então eu vou abrir Olha gente, muito fácil de abrir Ó, aqui o seu Espera aí que eu vou abrir o meu agora Ué gente, que lindo o arco-íris Gente, daqui é muito barato aqui na nossa cidade Não tem como não admirar, né? É dez centavos, gente O Brasil, tipo, acho que nem tem tudo aqui Espera aí, mãe Não prova ainda Você vê? Eu não digo Tem coisa que é complicado, né? Uma fotinha Então vai Um, dois, três E já Ficou boa a bandeirinha Hum Picante, hein? Muito forte, gente Eu acho que Que tá empatado Se as duas fez careta Então um ponto vai pra cada uma, né? Porque fez careta Ou cem pontos, sei lá Quer dizer, tá um a um, né gente? Porque a gente não fez careta no outro Mas isso a gente fez, então Então um a um só Tá muito a ver Mas é bom Muito a ver Vamos para o próximo doce Hum Pessoal, então Agora minha mãe vai escolher o próximo doce Escolhe aí, mãe O próximo Que é esse daqui, gente? Gente, esse daqui É tipo água e fogo, ó Líquido Mais, né? Que aqui fala Piu Pote Olha só, gente Esse daqui é um fine novo Acho que não tem no Brasil Já procurei no Google A gente não tem Chama do choc Então espera aí, né mãe? Que ela já tá abrindo na frente Bonito, gente Tem uma olhada Gente Vermelho e azul A gente não vai provar o vermelho Porque eu acho que ele não é ácido O azul ele é ácido Porque ele tem um negócio por dentro, gente Então, ó Nem parece coisa de comer, gente Tão engraçado Olha, gente Então vamos provar só o azul Porque eu acho que o vermelho não é ácido Ele não tem recheio nenhum O cheiro é bem estranho Mas tudo bem Então vamos provar só o azul O azul Não é, gente É mais ou menos, né? O neutro, né? É, tem um gostinho estranho Tem? Aquela bala pretinha que ele comeu É Um pouco Mas não é gostoso Mas não é muito picante Assim Mas é bom Acho que vamos provar o vermelho Pra ver se ele é mesmo ou não Eu pensei que ia ser, né? Vamos provar o vermelho Que é fogo, né? Vamos ver Um, dois, três Hum Um pouco forte Porque eu acho que é de cereja Mas é bom Bom, eu só fiz essa cara aqui Mas não que é azedo demais Mas tá bom, né? O vermelho também é bom Pode ser nem os dois Tão azedo assim Enfim Tô deixando de lado o azul Mas o azul é melhor que o vermelho Não tá aguentando comer Enfim Vamos provar outro Qual que eu provo agora? Esse, né? É, eu vou escolher Esse que eu vou fazer aqui mesmo Esse marrom Esse aqui eu acho que eu já provei de guaraná Ele também é açinho, gente Bem azeite Olha, gente Olha que comprido Um, dois, três Cada coisa, né? Faz com a gente comer, né? E já Já Um, dois e Hum Picante Azedo Não tô fazendo careta Mas é azedo Ela fez careta Eu estou com dois pontos Uh Ela tá com um Um pão Parece que tem até pimenta É Um pimentado É tanto É doce com pimenta A primeira vez que eu provei Eu fiz careta Esse aqui parece que tem Mas agora Então Mas não de boa Eu gostei Então ela tá com um ponto ainda Não Para Não, a senhora tá com dois pontos Porque a senhora não fez careta nesse Então tá empatado ainda, né? Dois a dois ainda Mas eu vou ganhar Vamos para o próximo doce Pessoal Então Como tá dois a dois Tipo assim Minha mãe fez careta em dois Eu fiz em dois E outra a gente não fez E Agora sobrou esses dois Eu fui hoje na loja Com a minha mãe E não achei outro desse E nem outro desse Então a gente vai ter que dividir Qual que a gente prova Então eu vou escolher Acho que eu vou escolher esse Então tá dois a dois Tá, gente? Vamos provar esse primeiro Não É uma já quer ir para o outro Aí Vamos lá dividir Quem fazer careta a gente perde Quem não fazer ganha Então Tá bem óbvio isso Um, dois, três e Esse tá horrível, gente Pensa num negócio ruim Bom Estou segurando para não fazer careta, gente Não fazer cara Eu faço careta Estou nem aí Três pontos Vete, grã, eu não estou nem vendo Três pontos Para mim Minha mãe está com dois Com três pontos Três pontos Horrível Esse azul Agora é para o último Tem que gostar, né? Cada um tem gosto, né? Eu estou com três Ela está com dois Então Tcharam, 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 tcharam Esse daqui, gente Não fala o sabor Nisso aqui Ah Qual que você quer? Pega esse, então Já come metade Não precisa dividir Vamos experimentar Vamos experimentar Gostou? Então, eu ganhei No caso Ela ganhou No caso eu ganhei com quatro pontos Porque esse também Eu não fiz Então, ficou quatro a dois Eu ganhei Se ela fizer revanche Vai ter Se vocês também fizeram Deixa aqui Hashtag Rebanche Que a gente faz, tá bom? O que eu estou fazendo? Cheio de açúcar Minha mão, né? Bom, foi esse vídeo Se gostou Vai, cheio de like Se inscreveu no canal Ativando o sininho Querem minha mãe aqui de novo? Então, coloquem embaixo Nos comentários Vem, mãe É um show de bom Hashtag Vem, mamãe Segura de novo Enfim Escreve no canal Que Deus abençoe Minha família Sua família Cada dia mais Tchau Até o próximo vídeo Minhas redes sociais Estão aqui na descrição Beijo Tchau, tchau Fala tchau, mãe Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tô animada demais Gente, olha onde Veio esse saquinho inteiro É, que a gente comprou Várias coisas E eu comprei Umas coisinhas, gente Nesse pacotinho aqui Que é amarelo Que eu vou dar um spoiler Se eu vou dar spoiler Que eu comprei coisa amarela, gente Que vai ser um vídeo aí Vai, deixa nos comentários O que vocês acham que é Eu sou um spoiler De coisa amarelinha Que eu comprei, sabe? Então, coloco embaixo Nos comentários Pra ver se vocês vão acertar Até logo Eu vou gravar esse vídeo Então, um beijo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Bye, bye Tchau Tchau Tchau